Mas primeiro eu vou para o Conte de Savoia, o lugar que eu frequentei minha vida toda. Administrado por Mike e Ana de Cossola e o filho deles, Franco. Eu já provei todos os sanduíches deles, mas o meu preferido pode ser o best-seller. Caprese com uma mistura de tomates, manjericão e mussarela que eles fazem fresquinho todo dia. Que delícia! Mike, não bote água demais nisso. Oi, Jeff, tudo bem? Bom te ver, hein? Sabe por que eu tô aqui? É pelo Caprese. É perfeito. É por isso que as pessoas vêm aqui. Eu não gosto de me gabar, mas eu acho que sim. Eu sei que a mussarela é um segredo de estado. Eu e minha mãe fazemos ele fresquinho toda manhã. Será que me deixa ir com você ver como faz o queijo? Bom, ela tá lá dentro agora. Podemos perguntar. O quê? Deixa. Você enlouqueceu? Só, só. Sabe que não mostro pra ninguém como faço minha mussarela? Por favor. Ah, mas é o Jeff. Tá bom. O que te custa, mãe? Obrigado. É uma exceção. Obrigado, eu te devo uma, hein? Essa é a minha primeira vez atrás do balcão em todos esses anos. Como se sente? Dá um pouco de medo. Tá bom, mostra aí qual o primeiro passo. Tá bom. O primeiro passo é que você precisa esfarelar a coalhada. Só coalhada de queijo, não? É só coalhada de queijo. Precisamos salgá-la. Ok. Água quente. Já tem sal nele, é claro. Tem. E assim que temperamos o queijo. Isso. Estamos fazendo medições precisas? Sabe como é na Itália? Um pouco disso, um pouco daquilo. Você vai no olhômetro, sabe? Você vai como sente, vai pelo instinto. Já dá pra ver que tá fazendo fios. Isso. Eu tô fazendo certo? Diz aí. É, tá fazendo direito. Você não pode me bater com uma colher de pau porque eu tô com ela na mão. Não, eu sou um cara esperto. Agora tá começando a dar liga. Os pedaços de coalhada estão formando essa grande bola mole. Isso. E você quer que eles fiquem bem lisos. Ah. É, você enrola numa bola assim. Tá meio quente. Como é que você consegue segurar isso? Anos de prática, né? É. Eu posso enrolar desse jeito? Você entendeu? Desse jeito? É, desse jeito. Olha só, essa é minha primeira bola. Parece casquinha de sorvete, né? Ok, é assim que se parece. Eu não lambe de verdade não, hein? Mas eu faria isso. Vou dar uma mordida. Tá. Incrível. Olha, esse é o melhor que eu já provei. Ok. E quer saber por quê? Porque foi uma mulher linda que fez. Aham, obrigada. Obrigado por mostrar seu segredo. O prazer foi meu. Adoraria levar os quilos pra casa. Mas primeiro eu tenho que aprender como fazer o submarino caprese. Rose. Onde? Como vai? A Rose vem montando sanduíches caprese perfeitos para os moradores famintos de Chicago desde antes de olhar por cima do balcão. Eu tenho fresco. Foi eu que fiz esse, hein? Nós vamos usá-lo. Que tal isso? Eu já cortei bem fino. Não é isso que vocês fazem? Um pouco mais fino. Olha só. Como um profissional, você aplica as camadas. Justo assim, é? Pode fazer um pouco melhor do que isso. Eu não sei o que eu tô fazendo. Aqui, desse jeito. Ah, você faz lado a lado. É. Então cada mordida tem um bom nível. Com certeza. Eu tô meio nervoso aqui. Não fica nervoso. Eu não mordo. Você sempre me mordia quando eu demorava pra pedir. Você ficava zangada comigo. Anda logo, o que você quer? É por isso que eu peço a mesma coisa toda vez. Você coloca os tomates secos no sanduíche, né? Então você pega alguns desses... Você faz isso por pedido, cada sanduíche? Adicionamos nosso vinagre e azeite caseiro. Essa é a chave. Um pouco de alface rasgada. E você vai pelas cores. Vermelho, branco e verde. Vermelho, branco e verde. Com uma bandeira italiana. Salud! Salud! Minhas papilas gustativas estão super felizes. Dançando a tarantela. A tarantela é assim que elas fazem. Não, é assim que se faz. Ha, ha, ha! A tarantela é assim. Tchau, tchau. E aí